E aí galerinha, beleza? Chefona vai começar mais um vídeo, hein? Mais um vídeo top, espero que vocês curtem, espero que vocês gostem. É um sacrifício que a gente faz todo final de semana, que na verdade é uma brincadeira, não é um sacrifício, é um trabalho ótimo, né Chefona? A gente curte o que faz, realmente. Galerinha, antes de começar o vídeo, quero falar daquele cara que eu sempre falo dele, o Mega, o Power, o Blaster, é aquele cara da TF Pipas, que é o Maicon, cara. Por que eu sempre falo do Maicon? Porque a galera me pergunta todo dia, ô Chefona, onde eu compro o Linho, onde eu compro o Pipa, onde eu compro o Rabiola? Galera, o Chefão deixa o site bloqueado, o site fora do ar e só ativa nas férias, tá? Na maioria das vezes. Então você quer comprar? O Maicon tem praticamente tudo que o Chefão tem, tá bom? Então pra você adquirir os produtos aí que o Chefão solta no vídeo, as pipas que o Chefão solta, as Rabiola, a linha, vai lá, cara. Maicon TF Pipas, tá tudo na descrição do vídeo, todos os contatos dele. Tem site, tem Facebook, tem e-mail, tem tudo que você imaginar aí, beleza? Pra manter o contato com o Maicon da TF Pipas. Então é isso, né Chefona? Fique no vídeo e vamos que vamos. Rodando assim, Chefona, ó. Olha lá, Rabiola. Meu então tá pesado, é mano. Bonito você, hein, cara? É engraçado isso aí, eu vou dar no dedo também, olha. É pra dar no dedo? Então vamos dar no dedo. Se largou? Ué, mas o cara tem que entrar na minha mão aqui? Ah, no meio da linha. Não, pode crer, ué. Se no dedo virou no meio da linha, então vamos ver. Aí, aí. Se no dedo virou... Não, não, não. É bonito, velho. É pra mim que eu já peguei. Vai, 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 vai na linha, top. Bonito que deu pra mim pegar bem. Certinho. Peraí, deixa eu colocar a carretera aqui. Vai, senhor. Vai tomar. Ô, Pedro, embola a Rabiola aí. O que é assim? O que é assim? O que é assim? Tomei! Porra! Cuidado! Tomei no cabelo. Cadê o céu, Pernudo? To aqui, Fih! Oveira! Olha, Rodrigo. Tá aqui, tudo isso aí? De quem é, será? É o que aí? Entendi. Rodrigo, vai tirar um relo. Eu e você é um relo. Eu e você é um relo! Não dá pra amarrar mais coisado, peraí, 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 ô cê conhece o burango aqui, meu papaparecinho Marra com a presa? Pega, seu barco! Fabrizei! Cássio já trouxe mais um Vamos fazer escapar lá Agora começou, velho As duas! Para, Cássio! Para, Cássio! Pegou, Cássio! Pegou, Cássio? Peguei Amor? Cássio Capicu Vem, cássio Não dá para a Cássio Nossa, Cássio Seca, por favor Alho, Cássio Calma, aí, ó Alho, tá arrumpindo agora É o velho, oxi! Olha lá! Volta? Oxi! Tô perto de todo! Eita! Pra fato que o velho tá estourando ali e ela tá chegando lá dentro Oi, Jô, tá entendei dentro Eu não acho que tu tá vendo, velho É... Por favor Tô perto de todo Um minuto Um minuto Cuidado Pra aí, para nós Vai, vai! Vai, 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 vai Se não tivesse cerol nessa linha, tinha cortado, não é, gente? Tanto é barulho da linha. Essa puxada aí, gente. Eu quando vejo que está na linha, essa é a agressividade, não é, não, Vabão? Aí, ó. Tá rodando muito. Mas que é. Isso que é um cruzão, se fosse no rio, tinha até aplausos. Nossa, de guiça, adora, hein? Eu quero recuperar a minha pra mim ir embora. Lá atrás lá vão pegar, se não pegar não apura, tá bom, mas vamos lá, vamos arriscar. Relaxa, rapaz. Que é isso? Tem um, mano, bagulho aqui, ó. Tem um, mano. Meio que o presidente desceu, ele puxa ainda. Vai na outra, já lhe, ó. 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 Toma, mandou. Já era. Tá lhe, ó. Tchau, tchau, tchau. Eita, mano. Que isso, ué. Ô, Diguinho. Olha na outra rotina, eles põem essa raviola aqui da bomba, né. Eita, mano. Que isso, ué. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não tem como, a linha tá assim ó, não tem como você cortar, você tirar relo Galerinha, então foi isso, relo foi esse, foi legal né chefona? Tomei bastante, mas cortei muito mais também né? A brincadeira foi essa, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha curtido Foi de todo coração pra vocês, lembre-se É a diamante o que chefona? Sempre moleque, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho